O cozinheiro é um cara diferente, mesmo. Hoje eu não sei nada, eu não sei nada da minha profissão. Como será que vai ser hoje? Eu acho que as pessoas têm muito mimimi. Quer saber? Eu vou trabalhar no banco. Porque você mentiu uma vez, acabou, pode ir embora. Como que você atinge o ser humano hoje em dia? Através do celular. Então, tudo que você faz no celular, você é bombardeado. No TikTok, no Instagram, não sei das quantas. 15 segundos de informação sobre cozinha. Então, assim, quem tem mais capacidade de estar presente nas redes vai ser o cara que vai ter mais sucesso na profissão dele. Eu não consegui me adaptar nisso até agora. Eu só sei fazer comida. Ao mesmo tempo, eu sei que se eu tivesse a capacidade de fazer vídeo, sei lá o que eu tenho que fazer, pra aparecer nesses 15 segundos, pra você olhar na hora que você tá sofrendo uma lobotomia, uma lavagem cerebral, o meu celular tinha que estar mais lotado do que já tá. Eu ia ganhar mais dinheiro. Anunciantes iam falar comigo. Só que assim, pra eu ganhar dinheiro em detenimento da minha alma e explorando a lavagem cerebral do próximo, eu prefiro não. Há 10 anos atrás, o cara entrava, até me cumprimentava. Eu falava, o chefe tá aí. Eu ia na mesa, conversava, o cara pegava o cardápio. O que você me recomenda? Poxa, quando eu era mais novo, eu falava, meu, que saco. Me deixa cozinhar. Escolhe o que você quer no cardápio. Mas era um momento ali de comunhão com as pessoas. Hoje em dia, o cara entra no restaurante, olhando pro celular. Senta. A esposa tira o celular do bolso. Eles olham. Chega o cardápio. Aí o cara vai lá. Quero esse prato aqui, ó. Mas você sabe o que é? Não, eu vi aqui na rede do meu amigo. Esse é o primeiro passo. O prato chega. E aí, começa a esfriar porque o cara tá olhando o que o amigo dele tá comendo no outro restaurante. Enquanto o prato do amigo esfria porque ele tá fazendo uma foto. Então, assim, eu não sei como competir com isso. Nesse ponto da minha carreira, eu não tô mais preso a nada. Eu não tenho mais nenhuma corrente no meu pé. Então, finalmente, eu consegui abrir um restaurante onde eu não me apego a nada. Hoje eu cheguei aqui e falei que eu quero fazer um sanduíche de peixe pra semana que vem. E, cara, eu não tenho obrigação de fazer comida italiana aqui. Mas é o que eu sei fazer. É o que eu gosto de fazer. Cara, eu só vou fazer TV de novo se for por uma coisa que eu acredito muito, que eu acho que vai ser muito legal, ou por muito dinheiro. Porque, senão, esse aqui é o meu trabalho. Eu sou cozinheiro. E já que eu posso falar, hoje em dia, que eu já tô mais bocudo, se vão me colocar na televisão, eu quero ter alguma relevância. E aí eu não quero falar pra 300 caras ricos que podem pagar e que gostam muito de cozinhar, e que podem pagar a TV a cabo. Eu quero falar pra multidão. Eu quero poder ser relevante pra falar coisas que, de novo, deixar uma pessoa entender o que eu tô falando, eu já tô feliz. hoje eu não sei nada. Eu não sei nada da minha profissão. Todo dia eu venho trabalhar falando assim, como será que vai ser hoje? Só tem uma coisa que eu fiz mais em restaurante do que comida. Foi contratar gente nova. Porque, assim, é difícil. E as equipes rodam muito. Porque esse trabalho aqui, cara, cozinhar, ninguém tinha me falado. porque eu achei que era só fritar ovo. Mas ninguém me falou que você tem que ser pai, psicólogo, irmão. E, porra, eu não tava preparado psicologicamente pra isso. Quem sou eu? Eu nem na escola fui. Eu acho que é o seguinte, o cozinheiro é um cara diferente. Mesmo. Eu acho... O cozinheiro não é um artista, como as pessoas falam. Ele é um artesão. Ele é um transformador. Ele pega uma coisa e transforma em outra. E aprimora essa coisa. Isso é controvérsia. O nego briga comigo. Não, é uma arte. Eu falo, não, mas arte é pintada. Não, mas é a mesma coisa. Então, cada um que pensa o que é. É um artesão. Mas ele é diferente. Eu não sei se hoje em dia ainda existe isso, mas na minha época, quando começava a cozinhar, você tinha uma série de regras e de comportamentos de vida. E como você passa muito tempo dentro da cozinha fazendo isso, você vai se enraigando dentro do seu corpo e você leva isso pra sua vida como um todo. Então, assim, respeito. A palavra é respeito. Então, assim, eu não peço nada dentro da cozinha sem falar por favor e sem falar obrigado. E ninguém na minha cozinha faz o mesmo. Ninguém fala, dá aí. Porque, assim, você tem que ter respeito. Se você não respeita o próximo, você não se respeita, você não respeita a comida, nada. Vai viver no meio do mato sozinho. Você tem que ser estupidamente organizado pra ser cozinheiro. Se eu vou na casa de um cara e eu vejo que a casa do cara é uma puta zona, ele não trabalha pra mim. Porque eu sei que ele vai fazer da geladeira dele uma puta zona. Assim, organizado no ponto de quase toque. Eu passo o dia botando a tábua no ângulo certo. Porque é isso. Consistência talvez seja o maior atributo de um cozinheiro. porque ele tem que fazer exatamente a mesma coisa todo dia, exatamente igual, porque senão você não volta no restaurante. Porque se você vier aqui comer um carbonado de um jeito hoje e outra banha, você nunca mais volta. Certo? Agora, pra você ter consistência de verdade, você tem que ter uma outra coisa que aí é etéreo, não dá pra medir, que é amor à profissão. Porque sem amor à profissão, o terceiro ano de fazer a mesma coisa todo dia, sempre igual, ou você se suicida ou você mata alguém ou você fala, quer saber? Eu vou trabalhar no banco. Gastronomia não é ler livro, é ler livro, assistir filme, sair pra comer, tomar drink, ficar bêbado, falar merda. Agora, assim, um chefe que ferrou. Porque aí, o cara tem que saber fazer conta, péssimo, pra fazer ficha técnica, e o cara tem que saber trabalhar sob pressão. A pressão é interna, não é externa. Você tem que aprender a se pressionar muito, porque é o seguinte, se vier uma comida muito ruim pro cliente, ou se tivesse algado demais, ou se tiver muito apimentado e machucar o cliente, e voltar pra cozinha, a responsabilidade é minha. Não adianta você virar pro cara e brigar com ele, ah, irmão, tudo bem, ele fez errado, você experimentou? se demorar pra sair as comandas, é porque eu não tive o timing certo. Porque todo tempo você tem que, o que vai acontecer? Falar, comunicação também, estupidamente importante, falar o tempo inteiro. Eu tenho três regras só quando eu contrato uma pessoa, só três regras que eu conto pro cara. Não chega atrasado, nunca. Não me vem me falar que tava trans, você mora em São Paulo há 20 anos, sempre tá trans, todo dia tá trans, sai quatro horas antes. O problema é seu, senão acha um restaurante mais perto da sua casa. Não fala mentira, não tem porquê. Tudo que você fez, eu já fiz. Todas as histórias que você inventar, eu já ouvi. E assim, eu sou bunda mole. Qualquer coisa que você me falar, eu vou falar, tá bom, vamos resolver junto. Então não precisa mentir, não tem porquê. Porque você mentiu uma vez, acabou, pode ir embora. A hora que você chegar, tranca o celular dentro do armário. Ninguém usa celular no meu restaurante. Nunca. Então imagina eu falar pra um cara que saiu da faculdade, que por algum motivo acha que vai ficar na minha cozinha e que vai fazer vídeo pra fazer post. que ele não pode ficar com o celular na cozinha. Da cozinha profissional moderna, o que quer dizer a cultura? Quer dizer, Marco Pierre White e aí depois isso indo entre os anos 70 e 80 entre Europa e Estados Unidos. Quem eram as pessoas que entravam na cozinha? Então principalmente nos Estados Unidos. Então por que eu quero falar isso de cultura? Porque a história ah, o cozinheiro é tatuado, dá, 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 dá. Voltando das guerras, tanto da Segunda Guerra Mundial quanto do Coreia e Vietnã, vinham esses soldados doentes mentais com PTSD, com distúrbio de ter estado numa guerra. Não conseguiam trabalhar. Acabavam presos. Saíam da cadeia marcados no corpo e marcados na alma e no cérebro de ter passado por guerra, de ter tido dificuldade para arranjar emprego voltando e ter sido maltratado pelo próprio país, ter sido preso e essas pessoas precisam trabalhar. Onde as pessoas que não têm qualificação iam trabalhar? Onde eu, quando larguei a escola e tinha zero qualificação, ia trabalhar? Numa pia dentro da cozinha. Foi assim que eu comecei. E é assim que essas pessoas iam. Então, a gente vê um processo onde um monte de pessoas que já não estão bem mentalmente, entrando dentro de um ambiente que naquela época era assim, insalubre, hoje não é. Minha cozinha é super arejada, é uma delícia, tá tudo bem. Esse negócio de ai, o meu trabalho é difícil, de novo, vai trabalhar no banco. Então, você pega essas pessoas, coloca essas pessoas dentro de um ambiente de pressão e esses caras acabaram de sair da cadeia. Então, eles estão acostumados a subjulgar o mais fraco. O Antony Bourdain tem uma passagem no primeiro livro dele que o cara ia lá encoxar ele até ele enfiar a faca na mão. Isso era uma coisa, isso era uma aberração daquele momento da gastronomia que tem sempre um, dois idiotas que se identificam e acham que essa é a profissão. Eu acho que as pessoas têm muito mimimi. É isso que eu acho. porque assim, todo mundo tem problema mental. O mundo é muito difícil. É muito difícil levantar da cama. É muito difícil ir trabalhar. Se fosse fácil, o mundo estava todo mundo vivendo no meio das rosas. Então, todo mundo que entra dentro de um ambiente profissional, que esteja na cozinha e fala nossa, aqui é muito difícil, essa porra me deixa louca, é muita pressão, eu tenho que trabalhar quando os outros estão se divertindo, eu trabalho num lugar quente e eu tenho uma obrigação. Cara, você está na profissão errada. A crítica faz parte da nossa vida. Sem crítica não há evolução. Ponto. É a primeira coisa. Então assim, se você faz qualquer coisa e ninguém te critica, eu te garanto que você é o pior do que você faz. O trabalho do crítico, além de ser subjetivo, precisa de bagagem e banco de dados. Então um cara, Deus que me perdoe, agora vai, de 19 anos, não tem bagagem para ser crítico. Ele não comeu o bastante. E se ele comeu o bastante, ele não leu o bastante. E se ele não leu o bastante, ele não escreveu o bastante. Então assim, desculpa, o cara do TikTok de 19, 20 anos, 25 anos, que faz crítica gastronômica, ele não é um crítico. Ele está dando a opinião dele. Agora, sabe qual é o problema? Às vezes, esse cara, que não sabe bosta nenhuma e que só está dando uma opinião, tem 22 milhões de pessoas ouvindo a opinião dele no TikTok por 15 segundos. e isso, inadvertidamente, porque o cara é muito novo e nem sabe que isso existe, pode destruir 23 anos de profissão de alguém. E é isso que me dá medo. Se você está achando que as coisas que eu estou falando são chatas, você não precisa assistir isso, eu te juro. Não precisa ir lá embaixo no comentário e falar que eu falo merda. Não precisa assistir. É verdade. Então assim, quem sou eu para falar para as pessoas o que elas devem ou não saber sobre mim? eu sou o Zé Ninguém, eu sou cozinheiro. Se não fosse tudo o que aconteceu com gastronomia, graças a Deus que aconteceu, e botou a gente, a nossa profissão num patamar diferente, se não fosse tudo isso, a gente ia continuar sendo só os caras que fritam o ovo. Um restaurante bom para mim é um restaurante coerente, ou seja, que oferece o que ele está te falando. E é muito difícil porque aí a gente está falando para mim, porque, de novo, é subjetivo. Para mim, um restaurante que fala agora a gente está criando essa nova salada de fruta com carne seca. Eu acho uma merda, então já não é bom o restaurante. Mas pode ser que alguém goste. Eu não. é um restaurante coerente, é um restaurante com um salão e um atendimento muito bom porque as pessoas esquecem. E esses caras que trabalham aqui fora têm que lidar com gente que eles não conhecem todo dia, que vem cheio de frustrações e problemas lá de fora e com a expectativa de que as pessoas que trabalham no salão vão fazer com que a noite deles façam eles esquecerem de tudo que eles passaram no escritório. Precisa ter uma comida obviamente feita, né? Que a comida seja boa. Mas principalmente precisa ter pessoas felizes trabalhando dentro desse lugar. De novo, se não tiver, não vai importar todo o resto. E qual foi a sua melhor experiência gastronômica? Filha da puta. não tenho, não. Se eu tivesse um restaurante, se eu tivesse tido, tipo, uma experiência que ia vir na hora. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho muita sorte. Eu tive muitas experiências muito boas comendo. Teve um prato. nossa, agora eu tô me lembrando. Teve um prato. A gente ficou num hotelzinho. Eu fiquei num relé chateau num lugar que se chama Honfleur na França. E era uma noite só. A gente chegou a noite e aí tinha o jantar e aquelas coisas de hotelzinho pequeno e fechado. Tem isso ou isso? Eu falei, ah, vou comer o cordeiro. e era um carré de cordeiro desossado, recheado com o rim do cordeiro e, tipo, uma batata do lado e uma redução do caldo onde ele foi cozido, sei lá. E foi, provavelmente, uma das melhores refeições que eu já fiz. Acabei de lembrar. Olha. É verdade. A carne, o jeito que ela tava cozida, assada, o rim no meio, no ponto perfeito. olha, tá vendo? Olha. O peito inteiro. É verdade. É verdade. E aí eu quis, o cara toma uma ou duas, né? Aí eu queria agradecer o chefe e esses, e os caras sabem quem é que tá hospedado. Então eu sabia que eu era cozinheiro. Então na hora que eu entrei na cozinha, a brigada inteira, a equipe tava enfileirada e eu, e o chefe na frente e eu agradeci e a equipe inteira agradecendo. Ele disse, sim, chefe. Olha, ficou emocionado. Chocante. Olha, chocante. Eu tinha esquecido disso. Olha só, que bom. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?